Olá, amores! Estou aqui naquele Giro no Brás, na lojinha Carol Modas, ó. Vou mostrar aqui o panfletinho da loja, né? Olha, tem o Instagram deles, vocês podem estar indo lá seguir eles, ver a coleção e tal. Tem um telefone aqui, o WhatsApp, e logo abaixo aqui tem o endereço também, tá? Setores, que eles têm loja, aqui setor B, E e S, que aqui na feirinha da Concórdia são divididos por setores. Tá boa, beleza? Aí a lojinha deles fica aqui na feirinha da Concórdia, na rua Gasômetro, 873 no Brás. Tá próximo ao largo da Concórdia, a estação de trem em Brás. Fica bem próximozinho aqui da estação de metrô, pra quem vem de metrô. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Tem biquínis, tá? O pessoal de outro estado que tá procurando lojas que vendam biquínis, né? Principalmente agora que a gente tá no inverno, é meio difícil de achar. Mas aqui eles têm, ó, um biquíni por 30, 4 biquínis por 100 reais, 99,99. Olha esses biquínis, olha essas estampas. Diversos modelinhos, um mais lindo que o outro. Tem alguns aqui que custa 35, esse de 35 sai nesse valor de 4 por 99? Não, né? Ó, o de 35 é 35 mesmo, tá? Olha, tem alguns que são uns 50, esse daqui, né? Que shortinho. E esse que tá na promoção, quais são? Todos esses daí, né? Olha, gente. Só pegando as informações certinhas, pra vocês não ficarem em dúvidas. Tem outros ali no manequim, pra vocês terem uma ideia bem legal de como fica no corpo. E pra melhorar meu povo, também tem roupinhas de inverno por aqui, brusinhas. Olha, que linda. Esse daqui, 19,99. Tem essa daqui, de manguinha, manga longa. Olha que linda esse daqui. Tem esse outro modelinho aqui. Tem aqui, ó, precinho bem legal pra você que quer comprar. Geralmente o tricô, tamanho único. Aqui vocês trabalham só com tamanho único, só tamanho único, tricô, tá? Geralmente, já conheço as lojas que vendem tricô. Tamanho único, ó. Tem esse tipo de cropped, mas de manguinha. Serve bastante pra você usar no inverno, por 20 reais. Olha esse daqui. Que lindo, do lado do cropped. Que coisa mais linda. Ó. Diversos pissões, diversos modelos. Tem mais ali no maniquezinho, né? Pra vocês verem. Tá no fim, tá no corpo. Tem também kimono. Olha. Que lindo esse johnsinha. Muito lindinho, né? Uma graça, gente. Os preços deles são muito, muito bacana. Olha essa brusinha aqui. Vou tomar a bebida idade pra abrir ela. E... Uma brusinha. Parece ser bem quentinha. Ó. Deixa eu ver aqui. Olha que vendinha de manga longa. Ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui abre, tá? Esse aqui abre, tá? Geralmente é o modelinho que não abre. Mas esse daqui abre. O botãozinho. De botãozinho. Olha. Você pode colocar um outro bruso por dentro ou por cima. Fica bem, bem legal. E tá 20 reais, gente. Sério. Tem outras cores. Também, ó. Preto, branco, amarelo. Tem diversos outros modelos. Deixa o celular dar um foco. Ó. Tem essas daqui mais grossinhas também. Tá 24,99. Aí tem diversos modelos assim pra vocês escolherem. Aí vocês podem estar entrando em contato. Eles não fazem envio, tá? Compras na loja física. Vou deixar o cartãozinho aqui de novo pra vocês. E a descrição eu sempre deixo no final do vídeo. Abaixo do vídeo pra vocês. Essa loja daqui é do Corredor S, tá? Vamos esperar o celular dar um pouco. Corredor S. Da Ferinha da Concorde. Ó. Upi.